Um carinho que era branquinho, igualzinho um algodão Eu postei isso no Click Clock, já tem mais de 40 milhões de views Uh, não leu os comentários Cody! Ah, me dá isso! Primeiro, a gente achou muito fofinho ele querer morar na casa da árvore Mas foi quando demos falta de outras coisas Ele pegou minha bola, o aparelho da Betty e a revista em quadrinhos do Harold É, é, esquilos roubam coisas, com certeza Por favor, eu só quero ser o seu carneirinho Mas enfim, eu gritei, para de pegar nossas coisas, esquilo Só que ele não parou, então eu pensei comigo mesmo A única pessoa que pode nos ajudar agora é o chefe Que pena, já tocou o meu sino de tempo de escuta Vá procurar outra coisa pra você brincar, tá bom, amiguinho? Agora vai Ah, fala sério, o que foi agora? O que é agora é que seus péssimos métodos de ensino já atrapalharam a educação Que eu quero ter por tempo demais, seu velhote É, justo Ah, ah, ah não, onde é que ele tá? Ah, ah, eu já volto Infelizmente eu vou estar aqui Quatro! Ui! Ha, ha, mandou muito bem, Duncan Ha, ha, este é o máximo que você já contou Ué, onde é que tá o meu controlador de mentes? Pra onde será que ele foi? Já pode fazer cocô na caixa de areia de novo? De novo? Legal, vou comer uns pêssegos Senhor esquilo, poderemos pelo menos ter nosso disco voador de plástico de volta? Ai, bichinho peludo fedorento Ah, é claro Puxa vida, que bagunça Meu relógio Me dá aqui o meu relógio Você Ai, não Ótimo Então não só o chefe vai ser um professor ruim pra sempre Como agora tem um super esquilo malvado à solta com o meu controlador de mentes Será que esse dia pode piorar? Ai, claro que pode Ai, Harold Por acaso você sabe alguma coisa sobre como lidar com roedores selvagens? Hum, roedores selvagens? Ele vai ouvir você Ai, deixa eu ver O esquilo malvado roubou seu controlador de mentes E agora ele tá disparando isso em todo mundo pra fazer eles agirem como esquilos Como você adivinhou? Isso acontece o tempo todo comigo com um pombo danado que vive perto da minha casa Bill Seu filho virou um pombo de novo Traz batatas fritas pra convencer ele a sair da árvore Ai, Harold Acabei de lavar o carro, meleca Não tema, pois eu vou salvá-la Eu só não sei onde o botão de eliminar fica no relógio Como por acaso também sou um mestre ninja Tá vendo? O segredo é disfarçar o barulho dos seus próprios movimentos com sons da natureza Dragão que ele brucasse Dragão que ele brucasse